Depois de anunciar a saída de Felipe Melo, Palmeiras também confirma a saída do goleiro Jailson de 40 anos. Assim como o volante Felipe Melo, o goleiro Jailson tinha contrato até o fim desse ano e o Palmeiras decidiu não renovar seu contrato. Jailson chegou no Palmeiras em 2014, quando nosso verdão estava numa fase ruim e brigávamos para não cair no Brasileirão. Sua primeira grande oportunidade como titular de fato foi em 2016, substituindo Fernando Praz, ano em que sua atuação foi fundamental para a conquista do Brasileirão. Ao todo o goleiro disputou 104 partidas pelo Palmeiras, conquistando vários títulos pelo verdão. Ao Jailson fica nossa admiração, você honrou o manto verde, sempre jogando com raça. Boa sorte em sua nova jornada. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece com o nosso verdão? Então se inscreva no canal.